Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho top hoje, né? Vamos aí de VG Beats. Olha, já faz um tempo aí que eu não reajo ao VG Beats. Vamos aí de o último grito da humanidade, xinga aqui no Kyoji, né? Então, vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir, de comentar, de ativar o sininho pra que vocês possam ter as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias e agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal. A partir de R$3,00 você já pode se tornar um membro top, ter acesso antecipadamente aos vídeos ou prioridade nas indicações, beleza? Gente, eu assisti todo o anime do Xing aqui, mas eu levei uns spoilerzinhos básicos aqui no canal por vocês, porque vocês pedem, né? E gostam de me ver levando spoiler porque eu não li o mangá. Então, o mangá já encerrou, se eu não me engano, né? Já aconteceu o que tinha que acontecer. Então, eu acompanho apenas o anime. Então, assim, né? Vamos ver qual vai ser a história de hoje, qual vai ser o spoiler que eu vou pegar hoje, né? Porque, na verdade, eu já peguei todos os spoilers possíveis. Vamos ver. O que é que eu não faço? Por você. Eu odeio levar spoiler, gente. Vocês não têm noção. Mesmo com a minha memória de frango, eu tenho umas coisas que eu não consigo esquecer. Ai, que anime top, gente. É uma obra prima. É uma obra de arte, esse anime. E aí, garoto, preste atenção. Essa mensagem é pra você, veio do futuro. Você tem um propósito, tem uma missão. Talvez as frases que eu direi tenham um tom obscuro. Você pensava que era um sonho, mas és a verdade. Vai sentir o peso de quem pesa sobre a humanidade. Eles aceitam mentiras, pois temem a verdade. Existe sim algo lá fora a sua liberdade. Só que ela tem um preço, mas ele não foi pago. Eles viveram, desfrutaram e usaram de graça. Você viveu pela causa de uma mentira. Eles devem, mas você que devolve o troco da desgraça. Assim você vai sofrer, faz parte do processo. A dor é o mal necessário e o mundo tão hostil. Eles não temem de verdade quando se é perverso. O verdadeiro medo cresce de um olhar vazio. Como que você vai ter em alguns anos? Quando cresce seu ódio pelo resto dos humanos? Você vai sofrer danos, mas tudo já é parte desse plano. Insano, profano, alguns ficam maldade, é o preço da liberdade. Já da felicidade, eu acredito que não tem. Ou se vive pra fazer aquilo que deve ser feito. Ou se é decapitado pela lâmina de alguém. Então acorde! Garoto, esse é o peso de uma maldição. Esse seu choro é apenas uma reação. Mas esse é o ponto de partida da sua reação. Só vai em frente, amadureça o seu coração. Perca amigos por nada, tenha perseverança em batalhas sem sentido. Hoje você se sente oprimido pelas muralhas, mas o dia o mundo inteiro escutará o seu rugido. Garoto, só que eu tenho uma revelação. Pro mundo nunca houve uma salvação. Por isso vim pra descartar que tem esse defeito. Que é cogitar que a humanidade pode ter um jeito. De muitas coisas eu não sei. Porque de um parasita permanecer é imutável. Talvez ele buscava uma chance de outro caminho. Já que pra humanidade a morte é inevitável. Caraca! Ih, música! Top! Crônica, eu só quero o fim de uma nação. Vivo a possibilidade sem minha conclusão. Fique sobre 1% da população. Nunca seremos livres da condenação. E eu sou o vilão na sua visão. Então, 30% da população. Quando houver o tênis novamente nos atacarão. Pela liberdade, sofrem, e teres conhecerão. Livre de verdade só com a humanidade e extinção. Possibilidade sem detalhes, vocês me pararão. Sem formalidade ou colossais, a todos pisarão. Mas se me parar, eu sei que o dia se arrependerão. Vou se perguntar por que do sacrifício do vilão. É difícil entender e fácil questionar. Mas essa foi a solução que você escolheu. Não estamos fazendo nada se for pra pensar. A humanidade plantou medo e o seu fim colheu. E logo a gente que cresceu odiando os titãs. Eu fiz o plano perfeito, onde sempre vou vencer. Mato os humanos pra que paguem sua traição. E como titã fundador, eu vou me deixar morrer. Eu nem me dar na maldade de uma só, única vez. A humanidade muda e ditas que eu jurei matar. Só que pra isso, sacrifico a vida por vocês. Nunca foi questão de poder e se me agite salvar. Aceito ser condenado, julgado, ser questionado. Jamais eu vou controlá-los e viver me atrás de vocês. Então esqueçam se vocês quiserem argumentar. Me deixa passar por cima ou me parem de uma vez. Desculpa, mas eu vou ter que matá-los. Adultos, crianças, crianças, de um inimigo. Caraca, gente. É que essa cena aí é muito pesada. Minha convicção é forte demais. Já fui corrompido com tanta dor. Já foi distorcido meus ideais. Avanço não importa contra quem for. Consigo tanta cair. Juntão de ataque, avançando devastando seu caminho. O titã blindado, a muralha, viva a pilada. O sustento, o titã carroça, permanece na batalha. Sozinho e o colossal vai desmagando e queimando ao mesmo tempo. O titã matelo, já funda a mandibulada. Te distorça e o bestial te controla com seu fluido espinhal. O titã fêmea, grito da morte, agilidade e combate. O fundador, o rei de todos os titãs primordial. Meu Deus, gente. Isso aqui... Oxe, isso aqui já é acabado. Ah, tá. Ah, gente. Que perfeito. Que perfeito. O VG Beats aí conseguiu todo o meu amor. Acho que já tinha. Porque, olha, ficou perfeito. A música ficou show. E percebam que é uma coisa contada e cantada ao mesmo tempo, né? E esse som de fundo, né? Que é, vamos dizer assim, instrumental. Caraca, ficou assim lindo. Porque até mesmo as músicas do anime, elas são extremamente... Te prende. E elas são, enfim, né? A música, ela sempre vai ser a cereja do bolo, né? Ela sempre vai trazer ali uma emoção, um sentimento, né? De uma forma mais expressiva. E elas são escolhidas a dedo. Então, assim, eu acho que essa música aqui ficou muito perfeita, gente. Adorei de verdade. E é uma coisa, assim, que eu sou, enfim, suspeita pra falar porque eu sou muito fã do anime. Eu acho muito... É um dos melhores animes, né? Da atualidade. Eu acho que quem não assistiu, assista porque vale muito a pena. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.